Boa noite. Boa noite. Polícia paulista prende mais de 60 suspeitos de integrar o PCC em 14 estados. As investigações começaram há um ano e tentam desmontar ramificações da facção criminosa. Doleiro Funaro conta que Geddel pegou propina até no dia do aniversário da filha. O ex-articulador político de Temer teria recebido 800 mil reais em um hotel de Salvador. Sérgio Moro relata ao Supremo ligação entre Lula, o sítio em Atibaia e a corrupção na Petrobras. Sem poder usar delações, o juiz aponta depoimento de Emílio Odebrecht sobre reunião com o ex-presidente. Polícia Federal realiza busca e apreensão na sede do governo do estado de Tocantins. O governador interino Mauro Carles é acusado de usar dinheiro público na eleição extra realizada este mês. Quatro pessoas são iniciadas no caso do estudante eletrocutado no Carnaval de São Paulo. Elas são das empresas que instalaram câmeras de segurança na região central da cidade. Na abertura da Copa, a Rússia joga como dona de casa e goleia a Arábia Saudita por 5 a 0. Nas ruas de São Paulo, pouca animação. Torcedores guardam as energias para a estreia do Brasil. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Tigo 2. Agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático. A imprensa elogia. O Test Drive convence. Caoa Sherry. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista. Especialista em ouvido, nariz e garganta. Do Dr. 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 O governo federal comemora dois anos de conquistas na economia. Avançamos com a queda da inflação. O preço agora está controlado. Na hora de pagar, que a gente percebe a diferença. Avançamos com a liberação das contas inativas do FGTS. Estava com meu nome sujo e eu consegui limpar. Avançamos também na recuperação de nossas estatais, que voltaram a ser valorizadas. Para que elas realmente se tornem empresas para o benefício do país. Hoje, tem um Brasil melhor nas mãos dos brasileiros. Minha vida está cada dia melhor. Guarujá Goldens. Um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort seis estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30 do 4 de 2018. Guarujá Goldens. Para você. Está afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre para cá, que essa hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Nesta sexta. O entrevistado do Hora do Voto é o vereador de São Paulo e pré-candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy. Hora do Voto. Nesta sexta, 11h30 da noite. Ação conjunta da Segurança Pública Paulista atingiu hoje 14 estados. A Operação Echelon, significa em francês escalão, combate o primeiro comando da capital. Segundo as investigações, nos últimos quatro anos, o total de integrantes do PCC fora de São Paulo cresceu seis vezes. Passou de 3 mil para 20 mil. A operação foi feita pela Polícia Civil de São Paulo em parceria com o Ministério Público, contra integrantes da facção criminosa PCC, que atuavam em outros estados e até em países vizinhos ao Brasil. Foram cumpridos 75 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão em 14 estados. Alguns presos vieram para o DHPP no centro de São Paulo, além de parte do material apreendido. As investigações começaram há um ano, a partir de trechos de bilhetes feitos à mão, que foram encontrados nos esgotos do Presídio de Segurança Máxima de Presidente Wenceslau, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, essa célula do PCC seria responsável por acirrar a disputa entre facções no país, aumentando o número de assassinatos. Os trabalhos revelaram o envolvimento de pelo menos 103 integrantes, sendo sete líderes da organização criminosa. Alguns já presos. Um deles é Adriano Hilário dos Santos, conhecido como Caique. Ele foi detido em maio, no aeroporto de Guarulhos, quando voltava com a namorada da Bahia. Caique estava foragido e já tinha sido condenado a seis anos em regime fechado por roubo, e é acusado de organizar e executar ordens de assassinato. A expansão do PCC pelo país levou à reação de outras facções locais, iniciando uma guerra que atinge principalmente os estados do Norte e do Nordeste. No Rio Grande do Norte, os mandados foram cumpridos em três cidades. Uma delas, Elisa Floresta, onde fica Alcaçuz. No ano passado, o presídio foi palco de um massacre de 26 presos durante uma rebelião. As investigações apontam também para uma ação da facção paulista em Minas Gerais. Desde o início do mês, ocorreram 113 ataques no estado. 70 ônibus foram incendiados em 40 municípios mineiros. A ação de hoje ocorreu em nove cidades. Duas pessoas foram presas em Guaxupé. Em Goiás, um casal foi detido suspeito de integrar a facção criminosa. Em Roraima, em uma residência alvo de busca, foram apreendidos notebook, celulares, cartões de memória e cadernos de anotações. A cúpula da Segurança Paulista se reuniu agora há pouco para apresentar um balanço dessa operação. A repórter Fernanda Azevedo tem os detalhes. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, Gabirine, boa noite. Dos 75 mandados expedidos pela Justiça, mandados de prisão preventiva, 63 foram cumpridos hoje, mas dessas, 51 pessoas já estavam presas e serão mantidas no sistema prisional, independentemente do curso dos processos anteriores. Hoje, também, sete integrantes do PCC, que passaram a comandar a facção desde a Operação Etos do ano passado, foram internadas no regime disciplinar diferenciado RDD. Esses sete presos que estavam na penitenciária de presidente Wenceslau eram responsáveis por comandar a expansão do PCC para outros estados e até outros países, e também ordens de ataques, rebeliões e até mortes. Como você disse, a Cúpula da Segurança Pública de São Paulo se reuniu agora à tarde para passar um balanço dessa operação. Eles classificaram a operação como um duro golpe contra o PCC. Vamos ouvi-los. Nós tivemos já, desde o início de 2017, final de 2016, várias rebeliões no norte e nordeste do país, com centenas de mortos. Eu posso afiançar que as ordens partiram dessa organização criminosa que nós estamos investigando aqui. Além disso, é ordens para assassinato de agentes públicos, policiais, agentes penitenciários, ataques contra órgãos do Estado, queima de ônibus, etc. Cada vez que você consegue derrubar um esquema do crime organizado, é uma grande vitória e é um golpe que é sentido pela organização criminosa. Nós não estamos aqui falando que nós acabamos com o crime organizado. Nós demos um passo nessa guerra que é diária, um passo muito sério, um passo muito efetivo, no sentido de derrubar um esquema do crime organizado. Segundo o relatório da Polícia Federal, o ex-ministro Gedel Vieira Lima recebeu dinheiro de propina no dia do aniversário da filha. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro contou aos investigadores que entregou R$ 800 mil ao ex-ministro num hotel de Salvador. A propina foi repassada no dia 22 de março de 2014, mesmo dia da festa de aniversário de 15 anos da filha de Gedel. Segundo o doleiro, o ex-articulador político de Temer foi ao seu encontro no hotel. Ele conta que a entrega do dinheiro ocorreu no carro de Gedel, um modelo Cherokee. No relatório final da Operação Cuibono, que apura a corrupção na Caixa, a Polícia Federal confirmou a propriedade do veículo. O modelo do carro consta na declaração de bens do ex-ministro enviado à Justiça Eleitoral naquele ano. Em 2014, Gedel disputou uma vaga ao Senado. Ele perdeu a eleição. De acordo com o Funaro, a entrega de propina no hotel em Salvador foi uma exceção. Normalmente, os repasses eram feitos num hangar do aeroporto da capital baiana. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o ex-ministro recebeu via Funaro quase R$ 17 milhões entre 2012 e 2015. O dinheiro seria propina vindo do esquema de corrupção na Caixa. Gedel foi vice-presidente do banco entre 2011 e 2013 na gestão Dilma. Segundo o delegado Marlon Cajado, responsável pelo relatório, os pagamentos ao ex-ministro continuaram mesmo após o MDBista deixar o cargo. Gedel está preso na Papuda, no Distrito Federal. Na Operação Cuibono, ele foi indiciado junto com outras 15 pessoas. No Supremo, é réu com o irmão, o deputado Lúcio Vieira, e com a mãe, Marluce, no caso do bunker, com R$ 51 milhões. O dinheiro em espécie foi apreendido num apartamento em Salvador no ano passado. Gedel alega que os valores são fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária. Mas, para a Procuradoria-Geral da República, o montante seria propina do Odebrecht, de repasses do doleiro Lúcio Funaro e desvios de integrantes do MDB. O mesmo relatório concluiu que Temer deu aval para a compra do silêncio de Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. A Polícia Federal afirmou que há indícios suficientes dos pagamentos. No relatório da Cuibono, o presidente é apenas citado e não foi indiciado porque tem foro privilegiado. O documento registra que foram encontrados indícios de materialidade e autoria de que Temer incentivou Joesley a manter os pagamentos a Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, através do empresário Joesley Batista. O epicentro da maior crise do governo começou no dia 7 de março, quando Temer foi gravado pelo próprio Joesley, supostamente orientado a falar sobre a compra do silêncio da dupla para que eles não firmassem acordo de delação. O dono da JBS, Friboi, sustenta que pagou 5 milhões de reais ao ex-presidente da Câmara. Já Funaro teria recebido 400 mil reais por mês. Após as revelações de Joesley, o doleiro fez acordo de delação e admitiu que recebeu para ficar em silêncio. Já Cunha sempre negou. O escândalo motivou duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra Temer pelos crimes de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça, ambas barradas por aliados na Câmara dos Deputados. As investigações, no entanto, devem voltar quando terminar o mandato do presidente. Em janeiro de 2019, as denúncias poderão ser enviadas a um juiz de primeira instância. O relatório da Polícia Federal também destaca que Temer deixou de comunicar às autoridades competentes a suposta corrupção de integrantes do Ministério Público e de um magistrado por Joesley, tudo narrado pelo próprio empresário no encontro secreto com Temer. O dono da JBS, Friboi, disse que estava dando uma segurada em um juiz e que um procurador o mantinha informado. Segundo a PF, além de não condenar os relatos dos crimes, Temer também não mandou investigá-los. Ontem, após a divulgação do relatório, Temer chamou as citações de insinuações mentirosas. Disse que nunca incentivou pagamentos ilícitos a Eduardo Cunha e a Lúcio Funário e que a gravação feita por Joesley foi deturpada com objetivos políticos. O texto, divulgado pelo Planalto, diz ainda que, apesar da ausência absoluta de provas, investigadores insistem em retirar do contexto diálogos e frases para tentar incriminar o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a cinco, proibir a condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, mesmo contra a vontade. As conduções coercitivas já tinham sido suspensas no ano passado por uma liminar provisória do ministro Gilmar Mendes. O assunto foi levado a julgamento pelo plenário do STF na semana passada. E hoje, com a decisão do ministro Celso de Mello, alcançou seis votos necessários para a proibição. Celso de Mello defendeu as garantias constitucionais dos investigados. O procedimento estatal não pode transformar-se em instrumento de prepotência nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei. O fato é que os fins não justificam os meios. Há parâmetros éticos, jurídicos, que não podem e não devem ser transpostos. Na sessão, foram analisadas duas ações propostas pelo PT e pela OAB. A alegação é de ofensa à Constituição por supostamente ferir o direito da pessoa de não se autoincriminar. Um instrumento foi usado, por exemplo, para ouvir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2016. Votaram pela proibição os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Já os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente do STF, ministra Carmem Lúcia, votaram contra. Também hoje, os ministros decidiram manter a validade de investigações e depoimentos nos quais a condução coercitiva foi realizada até ser suspensa. Agora, o comentário de política com José Neumann e Pinto. Você vai me perdoar, mas esse assunto é absolutamente insignificante levar condução coercitiva ao Supremo e isso provocar uma divisão no Supremo com discursos imensos. É um absurdo. Eu mesmo, pessoalmente, não tenho nada a dizer sobre condução coercitiva. Por exemplo, a condução coercitiva foi proibida pelo Gilmar Mendes e o Barroso, que é inimigo do Gilmar Mendes, mandou prender o João Batista Lima Filho para que ele depusesse, já que não podia fazer a condução coercitiva. A condução coercitiva é um problema burocrático de um juiz que está autorizando um pedido da polícia para ouvir alguém. Porém, qualquer pessoa levada ou que aceite a intimação e vá depor, pode simplesmente apelar para o silêncio que é garantido pela Constituição. Aliás, foi o que o amigão, o primeiro amigo do presidente Temer fez. Agora, o Brasil vive uma situação de uma imensa crise. É uma crise econômica, financeira, política e moral. A crise moral depende fundamentalmente de decisões da justiça. A justiça de primeira instância está combatendo a corrupção através de uma geração jovem, competente e honesta de agentes federais, procuradores e juízes da justiça federal e os ministros superiores, os supremos, como diz o próprio Gilmar Mendes, fazem questão de sabotar esse esforço. Agora, podiam usar o tempo fazendo coisas mais úteis. Discutir a condução coercitiva, seja para aprovar, seja para rejeitar, é cuspir na cara do cidadão brasileiro que vive num país de injustiças, de desigualdade, em que as pessoas não conseguem apelar para o Supremo, que fica ocupando a sua agenda com assuntos burocráticos, sem importância nenhuma, mostrando a insensibilidade dos 11, dos 6 que votaram contra a condução coercitiva e dos 5 que votaram a favor de que haja uma condução coercitiva quando alguém foi intimado e não comparece. Ou seja, estamos no país do faz de conta e do valha nos Deus, Nossa Senhora. Eu volto terça-feira, direto ao assunto, em pé. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, sobre as eleições. Depois de quatro meses de investigação, a polícia indiciou quatro pessoas pela morte do estudante eletrocutado a encostar num poste no centro da capital durante o carnaval. Os indiciados vão responder pela morte do estudante de engenharia Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos. São eles. Eduardo Coen Ribeiro Magalhães, sócio da Dream Factory, que é a empresa que ganhou a licitação para organizar o carnaval de rua. Elisa Matoso de Ber, produtora da empresa. Arthur José Malvar de Azevedo, dono da GWA Systems, que foi contratada pela Dream Factory para a instalação das câmeras de segurança. E Rubens Alves Ribeiro, supervisor da GWA. De acordo com o delegado, Júlio César Geraldo, eles devem cumprir pena de homicídio culposo, que pode chegar a 10 anos de prisão. O inquérito agora vai ser encaminhado ao Ministério Público. No dia 4 de fevereiro, um domingo, Lucas acompanhava o bloco do Baixo Augusta. Ele tomou choque na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires. Ele morreu horas depois de ser socorrido. A investigação apontou que a descarga elétrica saiu de dois postes. Um da CET, onde estavam câmeras de segurança, e o outro do ILUME, de onde vinha a energia. No inquérito, a polícia concluiu ainda que a instalação irregular e um fio solto dentro de uma das câmeras provocaram o choque. O advogado da família de Lucas disse que respeita a decisão da Justiça de indiciar apenas as pessoas das empresas. Mas ele entende que a Prefeitura também tem responsabilidade na morte do jovem. A Dream Factory disse que recebeu com indignação o indiciamento de seus colaboradores e vai tomar as medidas necessárias. A GWA não vai se pronunciar. No Tocantins, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em secretarias estaduais e no Palácio Araguaia, sede do governo estadual. O principal alvo da investigação é o governador interino Mauro Carlesse, do PHS, que é suspeito de ter cometido abusos de poder político e econômico, às vésperas da eleição suplementar que ocorreu no início deste mês. Carlesse está no segundo turno e, no dia 24 de junho, vai disputar os votos com Vicentinho Alves, do PR, cuja coligação fez a denúncia sobre as supostas irregularidades. A eleição fora de época foi convocada depois da cassação do ex-governador, Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Lelis, do PV. O Tribunal Superior Eleitoral considerou os dois culpados por captação ilegal de recursos para a campanha de 2014. Nesta manhã, a Polícia Federal esteve no Palácio Araguaia, sede do governo do Tocantins, para recolher documentos que comprovem que o prédio está sendo usado como comitê de campanha de Mauro Carlesse. Outras buscas foram cumpridas em secretarias do governo hoje e no final de maio, quando a polícia apreendeu 162 processos administrativos abertos de abril a maio, com previsão de gastos no valor de mais de 18 milhões de reais. No Facebook, o governador interino, Mauro Carlesse, disse que toda eleição é a mesma coisa. O candidato rejeitado pela população tenta, de todo modo, criar denúncias e impedir a evidente derrota nas urnas. Ele afirma que continua tranquilo. Em documento enviado ao Supremo, o juiz Sérgio Moro listou possíveis elementos da vinculação entre o sítio de Atibaia, atribuído ao ex-presidente Lula, e esquemas de corrupção na Petrobras. O documento foi enviado ao ministro Dias Toffoli. Em abril, a segunda turma do STF decidiu retirar de Curitiba trechos da delação de ex-executivos da Odebrecht que envolvem Lula, no qual falaram sobre o sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula. Com isso, a defesa pediu que Moro enviasse o caso para a Justiça de São Paulo. Como o magistrado negou, os advogados recorreram ao tribunal, argumentando que há desrespeito ao entendimento adotado pela segunda turma. O ministro Dias Toffoli rejeitou o eliminar. Em Curitiba, Lula é a reanomação penal que envolve o sítio de Atibaia. Para o Ministério Público, o petista é o dono do imóvel, beneficiado com reformas no valor de R$ 920 mil, feitas pela Odebrecht e a OAS. Ele nega. Agora, ao ministro Toffoli, Moro elencou os elementos que sustentam a ligação entre o sítio e a corrupção na Petrobras. O juiz afirma que, em depoimento, Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira, revelou ter se reunido com Lula em 2010. Os dois teriam discutido, entre outros assuntos, as benfeitorias no sítio e contratos com a Petrobras. Moro citou ainda a existência de um papel, uma espécie de roteiro para o encontro, que traria referências a esses assuntos. Lula está preso numa sala da Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 7 de abril, no caso do Triplex, em Guarujá. A pena dele é de 12 anos e um mês de prisão. Lula é réu em outras seis ações penais. A defesa nega as acusações e tenta a liberdade do petista junto ao STF. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a sucessão presidencial. Começou a Copa do Mundo. Nas próximas semanas, a plateia, que já olha com má vontade para a política, tende a desligar a realidade da tomada. Enquanto a seleção brasileira estiver na disputa, Lula, Bolsonaro, Marina, Ciro e Alckmin farão parte de um time de estraga-prazeres. O recesso compulsório é uma oportunidade para que os candidatos reflitam sobre sua incapacidade de oferecer esperança aos brasileiros que planejam jogar o voto no lixo em outubro, 34% do eleitorado, segundo o Datafolha. Em meio a muitas dúvidas, já é possível fazer uma previsão com boa dose de certeza. O quadro de candidatos sofrerá uma lipoaspiração. A fase de teste de candidaturas vai chegando ao limite. Durante a Copa, acertos celebrados no vestiário longe dos refletores empurrarão para fora do campo candidatos sem voto, liberando os partidos para engatar os seus interesses nas coligações mais convenientes. É preciso melhorar a qualidade da partida. Lula ficou parecido com o Maradona da Copa de 86 no jogo contra a Inglaterra. Acha que saltando na pequena área do TSE, em agosto, pode fazer gol com a mão. Candidatos como Ciro Gomes e Geraldo Alckmin disputam o tempo de TV de PPs e PRs. Imaginam que em plena era da corrupção, ninguém vai notar a troca de passes com legendas sujas. Pode ser, mas convém lembrar a pergunta de Garrincha para o técnico Vicente Feola. Já combinou com os russos? Numa eleição, quem decide o jogo são os russos da arquibancada, que andam irritados. Boa noite. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros apresentou hoje à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, uma nova proposta para a tabela de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas. O texto mantém a cobrança por faixa quilométrica percorrida e propõe a diferenciação de tarifa por tipo de veículo. A definição dos valores foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a paralisação no começo do mês, depois de 11 dias de manifestações. Desde sexta-feira, os representantes dos caminhoneiros e a ANTT tentam fechar uma nova proposta que englobe os interesses da categoria e dos empresários, que entraram com três ações no Supremo, tentando impedir a fixação dos valores mínimos. É isso que o país precisa, é isso que o caminhoneiro precisa. Nós entendemos que a solução que nós estamos mostrando aqui é viável, mas não sou eu que vou decidir. Uma terceira ação foi impetrada hoje pela Confederação Nacional da Indústria, que alega que a nova tabela, mesmo antes de ser concluída, é inconstitucional, fere o livre mercado e prejudica a atividade produtiva em vários setores da economia. O ministro do Supremo, Luiz Fux, que é o relator das três ações, deu um prazo de 48 horas para que o governo federal explique a medida provisória que vai ser mandada para o Congresso. O setor de serviços no Brasil avançou 1% em abril, na comparação com março. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, esse foi o primeiro resultado positivo do ano para o setor, que representa 70% do PIB. Em relação a abril do ano passado, o avanço foi de 2,2%, a taxa mais alta desde março de 2015. No ano, a variação acumulada está negativa, em 0,6%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A economia brasileira começou o segundo trimestre com uma recuperação mais firme. Comércio, indústria e serviços tiveram em abril um desempenho melhor que o esperado. Mas aí veio em maio a greve dos caminhoneiros, toda a paralisação de atividade que provocou, com uma piora geral das projeções. O impacto da greve sobre os vários setores deve fazer até com que o mês tenha um saldo negativo do PIB. Aliás, o mercado já cortou a projeção média de crescimento para este ano para menos de 2%. Também houve reflexo na inflação, além da piora no quadro fiscal. Mais do que essas consequências diretas, todo o processo que envolveu a greve, que continua com questões em aberto, como essa agora do frete, mexeu negativamente com a confiança, o que também prejudica o desempenho da economia. Agora, o governo tenta segurar um pouco a situação com a liberação do PIS-PASEP, que vai garantir uma injeção importante de recursos na economia. A ideia é repetir o que aconteceu com a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. É ver se a reação dos consumidores será a mesma, já que fora essa percepção de uma piora do quadro econômico, tem as incertezas em relação às eleições, que estão mais próximas. Desde a greve, o mercado financeiro tem apresentado muito mais instabilidade. Hoje mesmo, o dólar disparou de novo, subiu 2,64% com a cotação de venda do comercial em mais de R$ 3,81, apesar das intervenções crescentes do Banco Central, com a colocação dos swaps cambiais, que representam uma venda futura da moeda. O dólar alto pode pesar na inflação. E ainda tem a queda da Bolsa, a pressão de alta do mercado futuro de juros, que continuam fazendo o tesouro nacional, interromper as negociações com títulos públicos. O clima mudou, está menos favorável aqui e no exterior. Por isso, mesmo com o fôlego maior que a economia tenha demonstrado, mesmo com essa injeção de recursos, a não ser que venha uma surpresa muito boa, não dá para esperar muito de 2018. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte, com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Começou hoje, todo mundo sabe, a Copa do Mundo da Rússia, com 32 seleções disputando a taça de campeã mundial. O que você achou da festa, Celso? Como é que foi? Bom, Gamberini, boa noite. Mais do mesmo, né? Mas a abertura oficial da competição foi hoje de manhã e contou com várias atrações. Curta e sem muita pirotecnia, a abertura da Copa do Mundo da Rússia teve a participação do goleiro espanhol Cacilhas, capitão da seleção campeã mundial de 2010. Ao lado da modelo russa Natália Vodianova, ele apresentou ao mundo a sonhada taça que começou a ser disputada hoje pelas 32 seleções que participam do torneio. O brasileiro Ronaldo Fenômeno também apareceu na festa, entrando em campo com um garoto russo que simboliza as novas gerações de atletas. Os dois bateram bola com o mascote da competição e foram bastante aplaudidos pelo público. Bom, aqui no Brasil, o torcedor que não estava muito lá ligado nessa Copa, não tem um espírito de Copa, né Celso? Não, não tem clima, digamos assim. Os brasileiros ainda não se empolgaram com a competição, mas tem quem aposte que isso vai mudar quando a seleção do Brasil estrear no domingo. A cerimônia de abertura está na TV, mas na mesa, uma outra atração sai na frente. Viemos lá do Rio Grande do Sul para experimentar os pastéis aqui também. Mas e a Copa? Também vamos acompanhar junto também. Mas você não está olhando a TV agora? Mas de vez em quando dá uma olhadinha. Mas olha mais o pastel. É que é bom, né? A bola já está rolando em campo, mas na disputa por atenção, o primeiro jogo do Mundial perde de novo. Só o Chopin conversando aqui com a família pelo celular, matando a saudade e aproveitando São Paulo um pouco. Prefiro o futebol brasileiro ali na tela. Quando a Rússia faz o primeiro gol, ninguém reage. Foi gol ali, você não viu? Hein? Foi gol? Não, não tinha visto não. Sabe de quem foi o gol? Também não sei. Mas é a abertura da Copa do Mundo. De repente, uma empolgação que não convence. Estou bastante animado. Desse jeito? Desse jeito. Comendo pastelzinho de bacalhau aqui e tal. Desânimo que tem motivo. Maracutaia que tem na CBF, né? Então, eu acho que o pessoal é muito conivente com as coisas que estão erradas e vai desanimando o povo. O pessoal já caiu no descrédito, né? O pessoal não acredita mais, né? O trauma do 7 a 1? É, o trauma. Economia capenga, crise política. Também os craques brasileiros que faz tempo já não jogam mais nos clubes nacionais. Tudo isso vai minando o interesse do torcedor. Mas até entre aqueles menos empolgados, existe a impressão de que quando o Brasil entrar em campo, a coisa muda. Na hora que a bola rola, tudo muda, né? Aí se anima. Ah, aí sim. Porque a Copa é uma desculpa para sair cedo do trabalho, né? No Brasil. Para sair cedo do trabalho, fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e só. Muda completamente. Por que? Ah, dá aquele frissor, aquela vontade. Entendendo o Brasil com toda a inflação do mundo, com tudo. Copa é Copa. Brasil é Brasil. É o que pensa quem acompanha o futebol do Brasil desde a Copa de 58, feito o Ciro. O time está bom, o Tite está forte e nós somos brasileiros e vamos ser campeão. Bom, você esperava essa goleada de 5 a 0 da Rússia? Não. A gente sabia que ela ganharia, mas 5 a 0? Não, não mesmo. E posso te garantir que a seleção russa conseguiu surpreender até o mais fanático torcedor ao estrear da Copa com uma goleada como essa sobre os árabes. Vamos ver os gols. A Rússia começou muito bem a Copa do Mundo diante da Arábia Saudita e precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar na cabeçada de Gazinski, completando o cruzamento de Golovin. Os donos da casa seguiram pressionando, mas só ampliaram aos 42 minutos. Zobni tocou para Cheryshev, que limpou a marcação e mandou a bomba sem chance para o goleiro. 2 a 0. Aos 25 da etapa complementar, Mário Fernandes iniciou a jogada pela direita, Golovin cruzou e de Zilba subiu livre de marcação para fazer o terceiro em Moscou. Já nos acréscimos, Golovin foi lançado nas costas da marcação, escorou de cabeça e Cheryshev acertou um lindo chute da entrada da área para fazer 4 a 0. Golaço! E ainda deu tempo para mais um. No último lance da partida, Golovin cobrou falta com extrema categoria e fechou a goleada. Rússia 5, Arábia Saudita 0, placar final. Sem desmerecer a Rússia, até o Santos ganha dessa seleção da Arábia Saudita, hein? Provavelmente. Não sei se por 5 a 0, mas uns 2 a 0 talvez. Se eles são muito fracos. É raro um placar tão dilatado na Copa, né? Para você ter uma ideia. Tirando 7 a 1. Numa abertura de Copa do Mundo, tirando 7 a 1, mas numa abertura de Copa do Mundo, desde 54, não aconteceu uma goleada como essa. A última tinha sido do Brasil, justamente na Copa de 54, quando venceu o México por 5 a 0. De 54. De 54. Então, faz muito tempo, né? Mas foi justo o placar pelo que produziu a seleção russa. Teve um jogador que saiu do banco e salvou o time. O que aconteceu? Eu não assisti ao jogo, mas eu ouvi falar. Então, o Dzegalev, que é um dos ídolos do time russo, se machucou. E aí acabou cedendo lugar para o Cherikov, que entrou na partida. Veja só, fez dois golares. Jamais tinha marcado... Cherikov, na verdade. Jamais tinha marcado um gol pela seleção russa. E já fez dois logo de cara. Hoje, por exemplo, tudo bem. Só tivemos um jogo, mas é o artilheiro da Copa do Mundo. Que felicidade. Foi muito feliz. E dois golaços, um de trivela. Maravilhoso. O gol marcado sobre a seleção da Arábia. Agora, a Rússia não empolga ninguém, né? Não, porque não venciam um jogo, Gamberini, desde outubro do ano passado. Sete jogos sem vitória. Tinha vencido a Coreia do Sul no Amistoso de 4 a 2. E desde então, nada de vitórias. Então, o torcedor russo estava meio desconfiado. De repente, imaginava que o time pudesse vencer por 1, 2 a 0 no máximo. Mas 5 a 0 foi demais. Eu, aqui no bolo da TV Gazeta, pus 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 para a Rússia. Acertei pelo menos o vencedor. Acertei pelo menos o vencedor, né? Bom, vamos falar da seleção brasileira. Você acha que o Tite ainda tem alguma dúvida sobre o time? Pelo que a gente tem observado, não. Ele deve escalar, repetindo a verdade, a escalação. E venceu o Áustria no Amistoso do último domingo com o Filipe Coutinho, com o Willian, com o Neymar e Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus costuma se dar muito bem nas estreias. Enquanto Fred seguiu com o trabalho de recuperação do tornozelo em um campo separado, os demais jogadores deram continuidade ao período de treinos em Sochi. Esta foi a penúltima atividade antes da viagem para Rostov, local da estreia contra a Suíça no domingo. E para este primeiro jogo na Copa, Tite deverá manter pela primeira vez a mesma escalação desde que estreou no comando da seleção. Assim será a mesma equipe que começou o jogo diante da Áustria, com um quarteto ofensivo formado por Filipe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus. O camisa 9, aliás, foi o entrevistado do dia e falou da ansiedade pela estreia. Tranquilo não é. É difícil. A ansiedade bate um pouco, é normal. Se tratando de Copa do Mundo também. Questionado sobre a disputa com Roberto Firmino por um lugar no ataque, Gabriel Jesus preferiu pensar no coletivo. É uma briga muito boa, sadia, que ajuda quem está jogando a evoluir e quem está ali esperando o abreste também está chegando. Celso, o nosso ataque, sem dúvida, é muito, muito, muito bom. O nosso meio de campo e nossa defesa estão à altura desse ataque? Também. Eu diria que é um dos times brasileiros mais equilibrados que já participou de uma Copa do Mundo. Esse time, graças ao Tite, claro, tem um equilíbrio muito bom. A defesa é boa, o meio campo também é bom. E o ataque com Gabriel Jesus, Neymar e William realmente é de fazer inveja para muitas seleções. O time está preparado. Se vai ganhar a Copa, aí é uma outra história. É outra conversa. É isso aí. Obrigado, Celso. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Estela. Deputados argentinos aprovaram a ampliação da lei do aborto. A nova legislação permite o aborto em qualquer circunstância, apenas por decisão da mãe, até a 14ª semana de gestação. Até agora, a mulher argentina só podia abortar legalmente em caso de risco de vida da mãe, má formação do feto ou estupro, ainda dependendo de autorização judicial. Em caso de aborto ilegal, a mulher poderia ser condenada a até 4 anos de prisão. O texto, aprovado com 129 votos a favor e 125 contra depois de 20 horas de discussão, precisa ainda ser aprovado pelo Senado. Entidades de defesa das mulheres calculam que 60 mil argentinas morrem por ano devido a abortos clandestinos. O presidente Putin convidou de novo o presidente norte-coreano para visitar a Rússia. Antes do início do campeonato mundial, Putin recebeu no Kremlin o presidente do parlamento da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e voltou a convidar o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para visitar a Rússia em setembro. O chefe do Kremlin elogiou o encontro entre Kim e Trump, afirmando que a reunião vai contribuir para diminuir a tensão na península coreana. Putin tem que ser diplomático também para lidar com os protestos durante a Copa do Mundo. O ativista e blogueiro Alexei Navalny, conhecido opositor do governo, que estava preso por fazer uma manifestação contra a reeleição de Putin, foi solto hoje. Na primeira declaração em liberdade, ele disse que as cadeias de Moscou ganharam padrão FIFA, com celas reformadas com TVs para receber estrangeiros que eventualmente sejam presos. O ativista britânico de direitos LGBT, Peter Tato, foi um dos detidos no primeiro dia da Copa. Ele tentou realizar uma manifestação para chamar atenção sobre as violações de direitos humanos contra homens homossexuais na Chechênia. A polícia russa disse que vai acusá-lo de desrespeitar a lei de protestos públicos no país. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista, Natália. Pois bem, como a Copa do Mundo é na Rússia, vamos ver um pouco que país é esse. São 142 milhões de habitantes num território duas vezes maior que o Brasil. Mas os russos nunca experimentaram o gostinho da democracia. Há pouco mais de 100 anos, eles saíram da monarquia dos Romanov e caíram no colo do comunismo. E quando o comunismo acabou, em 1991, veio o instável, o alcoólatra Boris Vyeltsin e, em seguida, a 19 anos, o atual presidente Vladimir Putin. Existem eleições, como a do último mês de maio, que deu a Putin um quarto mandato presidencial. Mas não se iludam. Uma censura camuflada coloca todos os canais de televisão nas mãos do governo. Os líderes da oposição são presos e jornalistas que denunciam a corrupção da turminha do Kremlin acabam desaparecendo misteriosamente assassinados. Vladimir Putin acredita que tem uma missão. Ele quer fazer a Rússia tão forte e temida como a União Soviética, o antigo Império Comunista, em que o próprio Putin era um espião e um burocrata inexpressivo. Vladimir Putin é um inimigo dos direitos humanos. Ele persegue homossexuais e sufoca a liberdade de expressão. Não permite que a sociedade civil se organize em milhares de associações ou ONGs como existem aqui no Brasil. A economia depende em grande parte das explotações do petróleo e do gás. Ela crescia 7% ao ano até 2007, mas com a queda dos preços do petróleo veio à recessão. Uma recessão agravada pelas sanções econômicas que os Estados Unidos e a Europa adotaram depois que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia e anexou a Península da Crimeia. Mas os russos são bem mais do que esse governo opressor e moralmente desprezível. Os russos são um povo formidável, em que a educação musical obrigatória, produzir uma literatura magnífica, tem o segundo maior arsenal nuclear do planeta e ganha o dinheiro colocando satélites em órbita. E é um país bonito, muito bonito. Eu já estive lá e posso dizer para vocês, é bonito de chorar. É assim que o mundo gira. Boa noite. Amanhã, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o vereador Eduardo Suplicy, do PT, que é pré-candidato ao Senado. O programa é apresentado por Maria Lídia, com participação do comentarista de Política Internacional, João Batista Natale. As complexas decisões do Partido dos Trabalhadores, na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal Paulo Teixeira, petista histórico, de extensa carreira política, como vereador, deputado estadual, deputado federal na terceira legislatura, secretário municipal na Prefeitura de São Paulo, na gestão Mata Suplicy. Paulo Teixeira é vice-presidente da Executiva Nacional do PT. Obrigada, Paulo Teixeira, por estar conosco. Bom, o grande suspense dessa eleição é se Lula será, de fato, candidato ou não à presidência da República. E nem no PT existe exatamente um consenso em termos de certeza sobre isso. algumas lideranças do PT estão dizendo que já se estudam cenários. E se Lula não for candidato, como é que fica, como é que não fica? O que eu quero saber é se essa abertura para já pensar num cenário sem Lula é indicador que no PT vocês admitem a possibilidade de um impedimento legal para a candidatura de Lula. Boa noite, Maria Lídia, boa noite, Estela Gamberini e todos os telespectadores. Eu acho que há uma enorme unidade hoje dentro do partido com o seguinte entendimento. Se a sentença contra Lula não tem nenhuma prova, é uma perseguição política, essa é a nossa compreensão, e eu acho que de grande parte da sociedade hoje nós temos que registrar a candidatura do Lula. Quem o prendeu achava que se ele ficasse preso, ele seria esquecido pela sociedade brasileira. E pelo contrário, a sociedade brasileira não esquece. E toda pesquisa Lula lidera e cresce. Ainda mais nesse momento que um governo que está nas lonas e o país de cabeça para baixo. Então qual é a nossa estratégia? Nós vamos registrá-lo. Lançamos o Lula, sexta-feira passada em Belo Horizonte, com toda a direção, bancada de governadores, senadores, deputados federais. Tem uma grande unidade. Então vamos registrar. E se o Tribunal Superior Eleitoral considerar que ele é inelegível? Então, se isso acontecer, nós temos direito a recurso. Até porque ele ainda tem os direitos políticos. Ele não perdeu os direitos políticos. E engraçado, Marielite, é que eles andaram rapidamente com a sentença e não deixam o recurso subir. Porque essa sentença não pode subsistir. Só que eles pararam a sentença lá no Rio Grande do Sul para evitar exatamente que ele seja candidato. E nós queremos rapidez no recurso para que o STJ analise. Na nossa opinião, tem que anular essa sentença, que é um absurdo. E assim, no recurso, ele pode ser candidato. Bom, mas aí você vai me perguntar. E se não ganharem o recurso? É, são cenários possíveis. São cenários. Nós vamos apoiar uma pessoa que o Lula indique. As pesquisas têm demonstrado que o eleitor quer votar no Lula para presidente e uma grande parte daquele eleitorado que quer Lula para presidente votará em alguém que for indicado pelo Lula. Isso aí tem essa tese, existe quase um consenso. Que o Lula é um nome muito forte, que existe um percentual grande que vota em quem Lula indicar. Mas isso depende da questão da indicação. De quem indica ou das qualidades políticas do indicado? Olha, entre aqueles que podem ser indicados, todos são muito bons. Têm experiência política grande. Deixaram grandes serviços prestados ao país. E, evidentemente, Lula tem uma sagacidade, uma experiência política, né? Que, na hora que ele indicar, ele vai procurar indicar aquele com maiores condições eleitorais. Mas nós vamos insistir até o fim na candidatura do Lula presidente, porque nós entendemos que ele é inocente, que essa sentença é uma sentença desprovida de qualquer prova e que, portanto, ele não poderia estar preso. E a única razão da prisão é ele liderar as pesquisas. O PT tem uma crença e uma estratégia. Agora, o que eu quero saber é isso, deixar essa história aí toda até o final numa nebulosa de grande incerteza, porque existe a incerteza, não sabemos no que vai resultar, ninguém sabe. E se isso não é uma estratégia de alto risco, que pode ser contraproducente para as candidaturas do PT, que ficarão patinando nesse cenário incerto? Olha, essa estratégia, ela não é de alto risco, porque nós estamos jogando dentro dos prazos eleitorais. Não é para o Lula, mas para as candidaturas do PT, que precisam de um cargo majoritário, que puxe voto. Como é que é a legislação eleitoral? Se o Tribunal, nós temos que registrá-lo no dia 15 de agosto, aí o Tribunal analisará o registro. Se impugnar, nós podemos recorrer ali para a primeira semana de setembro, ele será o nosso candidato. Se definitivamente acontecer o que você pergunta, ele então indicará nessa primeira semana de setembro. E essa pessoa que ele indica... Na primeira semana de setembro. Essa pessoa que ele indicar vai ser o candidato na reta final. Agora, nós esperamos que... A tendência é o quê? É indicar um nome do próprio PT ou existe uma abertura para a aliança e aí Lula também ir trabalhar para nome de outro partido? A tendência nossa é, em primeiro lugar, a candidatura do Lula. Não, isso já ficou claro, Paulo Teixeira. Eu estou já falando da outra hipótese. Sobre a outra hipótese, nós vamos ter uma candidatura de voto 13. Porque o PT... Quer dizer, um candidato do PT. Do PT, nós queremos o PSB como aliado, o PCdoB como aliado. Nós vamos procurar alianças num arco um pouco maior. Por exemplo, nós estamos oferecendo a candidatura de vice para alguém de fora do PT. Inclusive, nas conversas com o PCdoB, com o PSB e com outros partidos. E assim, a candidatura cabeça de chapa é o maior partido desta base. E o maior partido é o PT. E é uma frente de esquerda. Uma frente de esquerda. Quer dizer, vocês estão acreditando que seja possível que esses partidos que já têm candidato... O PSB não. O PSB não, mas o PCdoB sim. Que eles se unam a vocês, abram mão de ter candidato próprio para, nessa frente, atender aí aquilo que Lula determinar. Olha, em primeiro lugar, o PSB não tem candidato. Sim, PSB não. O PCdoB tem. Nós já localizamos... O PDT tem. ...dez estados que nós podemos estar juntos. O PCdoB tem candidata, que a Manuela é uma grande candidata. Agora, nós estamos convidando para virem para cá. Em segundo lugar, nós vamos fazer um diálogo com o Lula. Nós achamos que ele fará a escolha nessa hipótese e fará a boa escolha. Mas será feito um diálogo com ele dentro das condições que nós temos de diálogo com ele, que não são tão fáceis. É, aliança é difícil, tem que ser muito articulado. Não, não aliança, ele está preso. Então, nós não estamos possibilitando de fazer reuniões imensas com ele, porque os canais de diálogo são curtos, porque ele está preso injustamente. Bom, agora tem uma outra questão, que já não é mais em torno à questão de candidatura. Outro dia, no Hora do Voto, esse programa que toda eleição, a TV Gazeta coloca no ar, nosso convidado foi Luiz Marinho, que é o candidato do PT ao governo de São Paulo. E, dentre as muitas questões colocadas, ele, por mais de uma vez, ele se referiu ao adversário João Dória como João Sem Palavra. E ele justificou, que é porque João Dória está deixando a Prefeitura de São Paulo sem cumprir o mandato para ser candidato ao governo do Estado. Muito bem. Ontem, nós já gravamos, Eduardo Suplicy, que será o nosso convidado, no Hora do Voto, que vai ao ar amanhã. E Suplicy está deixando a Câmara Municipal, ele foi o vereador mais votado do Brasil, no PT. Porque, para vocês, Suplicy é Suplicy sem palavra? É um sem palavra? Não, não. Porque ele deixa o mandato também. Não, porque o Dória, ele fez duas promessas na sua campanha. A primeira é de acelerar São Paulo e, na sua gestão, a cidade parou. E a segunda promessa que ele fez foi, se eu for prefeito, se você votar em mim para prefeito, eu não serei candidato a mais nada. O Suplicy não fez essa promessa. Suplicy se candidatou a vereador, foi eleito e agora será candidato a senador. Mas o eleitor votou para um mandato. Mas sem ter tido essa promessa e todo mundo... Ele não verbalizou, é isso que você está dizendo? Ele não verbalizou e não se comprometeu, como o Dória se comprometeu. Assinou, registrou em cartório, levou isso para debates eleitorais e está rompendo a sua palavra. O Suplicy, de forma nenhuma, rompe a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. E todo eleitor de São Paulo sabe que quando o Suplicy se candidatou a vereador, ele poderia ser candidato a senador. Eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite a todos os telespectadores. Estela. O tempo virou e fez muito frio hoje em São Paulo. A máxima não passou dos 17 graus e vai esfriar mais ao longo da madrugada. Mariana Armentano traz os detalhes. Uma forte massa de ar polar mantém as temperaturas baixas no centro-sul do país. Pelo menos até o começo da próxima semana, os ventos frios e úmidos marítimos ainda vão influenciar o tempo no leste do sudeste, principalmente entre São Paulo e o Espírito Santo. E essa massa de ar polar continua provocando geada no sul do país e derrubando as temperaturas também no sudeste e até na região centro-oeste. Vamos ver como ficam os termômetros em algumas capitais? Em Porto Alegre, mínima só de 5 graus e máxima manhã à tarde de 13 graus. Em Campo Grande, também faz frio entre 10 e 17 graus. No Rio de Janeiro, o tempo continua chuvoso, com máxima só de 20 e em Natal, predomínio de sol com chuvinha rápida e calorão em torno dos 30 graus amanhã por lá. No estado de São Paulo, o tempo muda pouco em relação a hoje. Isso ainda por causa da influência do ar polar vindo lá do sul do país e dos ventos marítimos que espalham muita nebulosidade e também umidade. Só não deve chover no centro-oeste do estado. Teremos mínima de 13 e máxima de 21 graus em Marília. Em Votuporanga, mais ao norte, pode fazer até 27 graus. Nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, faz até 25 graus. Já em Franca, não vai fazer mais que 23. E no litoral, os termômetros vão ficar ali entre 15 e 19 graus apenas em Caraguatatuba. E o friozinho continua aqui na capital paulista, além desse tempo fechado e chuvoso. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 17 graus. E não vai esquentar no final de semana, não. No sábado, máxima também de 17 e no domingo, termômetros entre 13 e 19 graus. Com a indefinição da nova tabela de fretes nas discussões da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ministro Luiz Fux do Supremo suspendeu temporariamente, agora à noite, todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que tratam da medida provisória. O argumento para essa suspensão é o de evitar entendimentos divergentes no judiciário até que o governo federal tenha uma posição final sobre a proposta. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.